E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez para trazer aquela novidade que eu tinha falado para vocês da Quartz Elite. Lembra que eu tinha feito um vídeo anterior falando de uma novidade que o Quartz Elite estava desenvolvendo para facilitar a vida do profissional e também de quem quer fazer pequenos reparos em casa? Então pessoal, a novidade está dentro dessa caixa aqui. Eu vou abrir para vocês e mostrar qual é esse produto que vai facilitar a nossa vida e a vida de muita gente no assentamento de peças de pisos e revestimentos, beleza? Aqui está ela pessoal, a grande novidade da Quartz Elite. A Quartz Elite mandou para a gente testar nas nossas obras aqui. O que tem dentro desse potinho? Pessoal, isso aqui é uma cimenticola pronta para uso. Ela já vem pronta dentro dessa embalagem aqui. Eu vou abrir ela para vocês daqui a pouquinho. Vocês vão ver que não é aquele pó que você precisa misturar com água. Ela já está pronta, já está pastosa. É só pegar e chegar ao aço. A Quartz Elite mandou para mim, pessoal, aqui as instruções dos usos dessa argamassa pronta aqui. Franz, tudo bem? Aposto que você vai adorar essa novidade. Ainda mais porque se trata de um produto que traz praticidade para o trabalho. Então, tenho certeza que você vai gostar desse grande lançamento que a Quartz Elite está proporcionando para todo mundo aí. A cimenticola pronta Quartz Elite. É uma inovação em argamassas acrílica, pronto para uso de modo simples e fácil de aplicar. Agora, aquele pequeno reparo, aquele pequeno serviço de assentamento de revestimentos ficou muito mais prático com a cimenticola pronta Quartz Elite. É só abrir, usar e está feito o rock. É uma obra mais limpa, é uma argamassa pronta. Então, ela não precisa daquele manuseio que a gente tem com a argamassa seca. Ela não gera resíduos nem pó. Também, ela é pronta para uso em piso sobre piso também, com certas limitações que depois eu vou explicar para vocês. Mas ela pode ser usada em piso sobre piso também, tá? Ela é mais econômica, ela vem na quantidade ideal para pequenos reparos e aplicações em pequenas áreas. Pode ver que ela vem, pessoal, numa embalagem aqui de 5 kg, tá? Nosso saco de argamassa geralmente é de 20 kg. Então, se você quer fazer um pequeno reparo, que vai, por exemplo, 10 kg de argamassa, tá? Se você for com um saco de 20 kg, sobraria 10 kg e com o tempo, com a umidade, ele acaba empedrando. Aqui não, você compra dois baldinhos desse, sobrou alguma coisa, é só lacrar o potinho, pessoal, que se não tiver em contato com o ar, ele se mantém sem problemas, né? E dá para armazenar um tempão aí, beleza? Também é uma argamassa branca. A cor, ela interfere muito na argamassa, por quê? Dependendo da cor do revestimento, ele pode dar algum problema de manchamento. Com a argamassa branca, isso não acontece, beleza, pessoal? Por causa do cimento que é usado nela. Então, pessoal, é isso aí. Preparar agora o ambiente e pôr a mão na massa com a nova argamassa da Quartz Elite. A argamassa pronta, semente cola pronta, Quartz Elite. Beleza, pessoal? Aqui no encarque de trás vem explicando passo a passo aqui de como usar, tá? Em pequenos ambientes. E é isso aí. Agora eu vou abrir, pessoal, para mostrar para vocês como ela é por dentro, beleza? Ela vem aqui, ó, um lugar para você abrir ela aqui, tá? Deixa eu ver como é que é pegar umas... Garoto! Aqui o joga-gruto, hein? Isso aí. Aí, galera. Ela é bem resinada mesmo, galera, ó. Olha como é que ela é por dentro, ó. Ela já vem pronta para uso, ó. Margamassa pronta, tá? E, ó, cheiro bem, bem resinado mesmo. Por isso que ela também é indicada, pessoal, para piso sobre piso, tá? Ela é bem consistente, ó. E o cheiro de... Bem consistente mesmo, ó. Bem grudenta, bem colenta mesmo. E, ó, o cheiro dela é um cheiro bem acentuado, assim. Percebe-se que ela tem uma química bem forte, tá? Por isso também que ela é indicada para piso sobre piso. Depois eu especifico para vocês na descrição aqui embaixo até que tamanho de sobreposição que ela tolera. E também, qual o tamanho dos pisos que você pode assentar com essa argamassa aqui. Beleza, pessoal? Mas é isso aí, ó. Amanhã eu estou levando ela para a obra, para a gente poder usar lá na obra. E comprovar a eficácia dela. Mas é isso aí, galera. Grande novidade para vocês aqui, ó. Cimente de cola pronta, quartos solite. Ideal para pequenos reparos, pequenos trabalhos. É... Sobreposição também de peças de acordo com a especificação da embalagem. Ela pode ser usada em revestimentos cerâmicos, cerâmica normal. Porcelanatos também, tá? E ela é branca, não tem problema de manchamento. Beleza? Pessoal, esse produto aqui eu vou estar testando ele durante a semana lá na obra do Dama 4. Depois eu trago um vídeo explicando para vocês como é que... Né? O que eu senti do produto e tal. E vou fazer um assentamento de uma peça lá. Usando ela também vocês vão ver como que é fácil de trabalhar com essa argamassa pronta. Quarto solite, você que trabalha com pequenos reparos, marido de aluguel, que faz pequenos serviços, né? Ou faz serviços de pintura, de pedreiro junto ali. Essa argamassa aqui, pessoal, é muito prática de usar, tá? Já vem pronta, você não tem todo aquele transtorno de ter que levar o maquinário para você poder bater a argamassa. Aí sobra a argamassa, ela com o tempo em pedra. Essa aqui não. Tá pronta, você usou. Sobrou, é só lacrar o baldinho aqui que não tem um contato com o ar. Ela se mantém durante um tempão. Você pode usar em outros lugares depois. Fica muito prático, muito fácil de usar. Se você quer fazer uma pequena reforminha na sua casa, quer pôr a mão na massa por conta própria, faça você mesmo. Colocar uma pequena faixa de pastilha em cima do revestimento onde você já fez. Quer fazer um acréscimo de alguma área. Essa argamassa aqui é ideal para pequenos reparos, então você pode usar ela tranquilamente. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. E lembre-se, o próximo vídeo vai ser usando esse produto aqui lá na obra do Dama 4. Beleza? Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários que estão em uma matéria. Valeu, galera. Abraço. Fui.